Fala galera do YouTube, beleza? E quem falar é o Trevor e galera, eu duvido vocês deixarem o like antes de eu virar um instinto superior. Obrigado, valeu, falou Zifu, teletransporte. Começou. Elfinho. Ah não, você tá dormindo no primeiro dia de trabalho. Elfinho. Botiana. Oi, Trevinho. Tá, então agora depois de todo o nosso trabalho a gente veio até aqui. Pera, onde que a gente tá mesmo? Você já esqueceu? A gente vai trabalhar pros patrulhos do tempo. Ah, é verdade. Pera, você tá enrolando o rabo em você com nenhum saiyadins? É, por quê? Eu não quero mostrar que eu conheço eles e... Tá bom? Tá, eu ainda consigo pular um pouquinho alto, mas a gente não é tão forte. Como a gente tava antigamente, então a gente vai ter que treinar. Pera, parece que tem pessoas muito legais. Isso aqui é tudo nave do tempo? Eu acho que sim, vou dar a nota nave, Pera. Vai, deixa eu ver. Ai! Nossa, mas é quanta nave. Mas... Trevinho, eu pisei na outra nave, ela me deu um choque. Sério? Aham, não pisa ali. Não posso nem encostar? Deu mesmo. Só a nossa, Trevinho, só a nossa. É, só a nossa, tá. Essa aqui é a nossa, então, né? É, vai. Tá. É o Tranks. Tranks, é você, então? Vocês chegaram, então. O negócio é o seguinte. Vocês vão trabalhar para a Batrulha do Tempo. O Will e o Bills já falaram para mim que vocês fizeram aquele problemão, não é? É, mas foi o Kumano Trevor. Tá, esquece esse problema e conta para mim. O que a gente vai fazer? O que a gente vai pilotar? Pera, aqui tem... Pera, por que tem oito esferas do dragão? Ah, é porque existem esferas do dragão de outros universos, tá? Pera, sério? Sim, isso é de um universo diferente, onde tem mais de sete esferas do dragão. Caraca, eu não sabia que existia isso, Trevinho. Tá, e... Digamos assim, o que a gente vai fazer? A gente é muito fraco, a gente tinha aqueles poderes, mas a gente estava no corpo do Goku e Vegeta, e do Broly. E agora? Ah, não se preocupa, agora vocês só precisam treinar um pouco. Tipo quanto? É, tipo quanto? Ah, vocês fazem umas missões básicas, por enquanto. Aí vocês treinam, vocês ganham uma força. É, a primeira missão vai ser derrotar o Bios. Ah, não. Pera, foi você? Não. Foi você? Foi. Como assim derrotar o Bios? A gente não pode derrotar o Bios. Então, Frieza. Ele tá brincando, não vai ser esse. Vocês vão ter que derrotar o Nappa. Nossa. Cem vezes. Ah, não, não, o Nappa é muito forte até pra vocês. Ah, não, não. Ah, não, não, não. Ele falou que o Nappa é muito forte pra gente. Trevinha, você quer mesmo entrar nessa patrulha do tempo? Não é o que a gente quer. A gente tá devendo pra eles, né, mano? Mas se a gente sai com a nave escondida e ir embora e ninguém nunca mais deixar a gente... Eles vão atrás da gente, ouvinho. E se ninguém nunca achar a gente... Nós que eles vão achar. A gente pega as esferas do dragão e vai embora. Você acha que é muito fácil assim mesmo se esconder, né? Ah, só é minha cara. Eu posso me disfarçar com qualquer raça do Deus do Nappa. Mas a gente vai ficar forte, enfim. Imagina que louco. Nós mesmo ser forte. Tá. Tá, então a missão de vocês primeiro vai ser com o Raditz, ok? Ah, não. O Raditz não. Pera, quem é você? Olá, eu sou o Bocas. Bocas é seu nome? Sim, e eu sou um dos gerentes aqui da Patrulha do Tempo. Ah, que legal. Ele parece bem maneiro, né? Hum, eu vou mostrar pra vocês várias coisas. Tá, um dia, quem sabe, você não seja um dos nossos parceiros de viagem do tempo, né? Ah, seria uma honra. Ah, vocês têm que subir muito de nível pra isso. Vocês têm que chegar até o Super Sede em 3, 4, depois. Pera, o Bocas é de um alto escalão? É, mas eu não sou Sede. Ah, você pode ir de quase ser um dragão, vocês dois. Pera, essas vão ser um dragão aqui? Não, essas são minhas. Eu vou pedir uma coisa pra mim. Ah, não. E a gente? Eu vou pedir pontos de habilidades pra mim. Pontos de habilidade? Ah, é. Vocês ganham pontos de habilidade toda vez que vocês fazem uma missão, vocês podem ficar mais fortes com isso. Pontos de habilidade. Sério? Pontos de habilidade? Não é mais fácil de chamar de, sei lá, TP. Por que você não chama de TP? Pontos de habilidade. Qual é a nossa nave? É a mesma que vocês chegaram, já tá ali tudo certinho. Ah, é essa então, né? Ah, não é isso ali, ovinho. É essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Ah, vocês vão acompanhando com uma inteligência artificial dentro dessa nave. Olá, Wolf e Trevor, tudo bem com vocês? Nossa, que legal! Ela fala com a gente. Deixa eu ver. É... O Wolf é quem? O Wolf é uma pochina. E o Trevor? Trevor é o Mr. Miley. Ela foi programada pra isso? Sério, isso? Eu acho que ela sabe de tudo, Trevinho. Ela é uma empresa. Ela deve estar no modo piadista elevado a 80, né? Eu ouvi isso. Ah, tá, vamos pra primeira missão, então? Vamos, Trevinho, vai. Beleza. E aí, Wolfinho? Ah, de novo, eu não acredito nisso. Ah, eu vou pegar toda a missão sozinho. Acordei, acordei. Acordou? Então olha pra mim. Quem que é a pochina? O Trevor é o Mr. Miley. Ah, tá, olha agora o Piccolo. Pera, é o Piccolo. Eu sou muito fã do Piccolo. Você é fã do Piccolo? Uhum. Tá, então basicamente a gente tem que enfrentar... Basicamente a gente tem que enfrentar o Hadithsik, então. O que aconteceu? Ah, o Hadiths. Não sei, uma força estranha nele. Ele ficou mais forte. E a gente tá apanhando um monte. Sim, o Hadithsik está mais poderoso que a gente. Tô bravo. Você tá bravo, Piccolo? Tô. Ah, e começou a chover ainda mais. Eu acho que é... Puxa no Hadiths, Trevinho. Tá, então a gente precisa ajudar esse... Aqui, então? A gente precisa ajudar o pessoal? Cadê o Hadiths? Hadiths, apareça! Hadiths! A nave dele, Trevinho. A nave dele? O Gohan tá aí dentro, não mexe. Sério? Deixa que o Goku salva ele. Cadê o Hadiths? Hadiths! Se você fosse o Hadiths, aonde você se esconderia? Eu não sei onde me esconderia, mas Hadiths! Ele não sabe nem voar. Ah, Trevinho aqui! Aqui, 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 aqui! Onde? Ele tá aqui. Vem cá, Hadiths, espera. Eu tô indo aí. Tô indo aí. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Hadiths, cadê você? Eu nem vi ele. Cadê ele? Ele se escondeu? Ele se escondeu. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Hadiths, é você? Ah, vou derrotar você! Alguém te deu poder, por acaso? Sim, eu sou muito mais poderoso! Deixa eu pegar. Tá de sacanade, né? Essa virou o Bardock. Espera, eu ganhei pontos de TP, será? Eu acho que sim. Você ganhou pontos de TP também, será? Eu ganhei, Trevinho! Uh, gostei! Uh, vamos... Nossa, espera. Essa foi a missão, então? É, eu acho que essa foi a missão. A gente salvou o tempo com dois golpes dos caras. Espera, é que o Hadiths é meio fraco, né? É, que tipo assim, o Hadiths, quando ele fica forte, ele derrota com dois golpes. Quando ele é muito fraco, ele derrota com um só, tá ligado? Ou só de olhar, tá ligado? É, ou só tipo assim, ó. Você já ouviu falar que o Hadiths tem mesmo poder de Cyberman? Ah, não. É sério? Ah, não. Vou pegar a missão pra mim. Tá. Cadê o Hadiths? Ah, a gente já derrotou. Ah, não esquece de dar o Macaco Sapô no Goku, tá, Piccolo? É, marca que a gente derrotou, porque a gente derrotou ele em dois golpes. É, como assim? O Macaco Sapô em mim, hein? Ah, verdade, Piccolo. Você tem que ficar do mal ainda. É. Tá bom. Não que ficar do mal, mas é porque tem que cuidar do Gohan, e depois vai vir o Nappa e o Vegeta não tá com vocês, tá? Tchau. Ah, cara, como assim, cuidar do Gohan? Cuida do Gohan! Vamos embora, Trevinho. Não deixa ninguém saber nada, não, vai. Tá. Interessante oficial, a gente conseguiu completar a missão? Conseguiram, vocês ganharam alguns pontos de TP. E a gente ganhou também dinheiro? Sim, está nos seus cartões. Que legal, Ovinho! Ah, eu vou comprar uma roupa muito legal. Tá, mas se existe essas missões, a missão mais fraca de todas, com certeza deve existir a missão mais difícil de todas também. Existe. Existe uma missão super difícil? Existe, mas vocês não podem saber dela ainda, porque ela é secreta. Ah, mas não deve nem existir nenhum inimigo que possa debater de frente com a Patrulha do Tempo, né? Não existe nem. Existe. Ovinho, você vai me ajudar nessa, né, Ovinho? Ai, eu estou com sono, acho que eu vou vir aqui no cantinho e dormir. Tu vai dormir e vai ficar dormindo a vida inteira, se não. Acho que eu vou dormir. Olha a cara desse lobo, olha a cara dele. Ah, você não deu um golpe, né? Você não me deu um golpe, né? Vamos de uma vez, né? Vamos, Tremio!